Bom, gente, vamos começar. Então, hoje a gente vai, vai ser a primeira vez que eu vou dar uma sequência relacionada à inteligência, tá? Hoje nós vamos ver a base de como construir a inteligência. Ao mesmo tempo, nós estamos também ao vivo para outras escolas que estão assistindo a mesma coisa que vocês, tá? Ok? Então, olha só. A ideia é a seguinte. Primeiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa importantíssima, básica de tudo, que é a inteligência. As pessoas acham que a gente nasce com ela. Então, tem gente que nasce inteligente e tem gente que nasce burra. Não é bem assim. A inteligência a gente constrói a inteligência. Então, já que a gente constrói, nada melhor do que a gente constrói a nossa. É óbvio, né? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer, quais são as técnicas que nós construímos a nossa inteligência. Várias coisas sobre isso nós já sabemos. Vocês já sabem, tá? Inclusive o pessoal também já sabe lá nos outros colégios, tá? Mas, de qualquer maneira, é bom a gente lembrar para que a gente realmente construa a nossa inteligência de maneira a não ter pare pra gente. Ou seja, pra vocês eu tenho pare. Se construindo a partir de agora, obviamente, vai ser difícil alguém superar vocês. Então, antes de mais nada é isso. Ela é construída. A gente constrói ela aos pouquinhos. A gente constrói a nossa capacidade de memória. A gente constrói a nossa capacidade de acessar conhecimento. E a gente constrói, então, a nossa inteligência. Isso é fato, tá? A gente constrói ela. Bom, para começar, vamos ver. Para a gente saber isso, vamos ver quem somos nós, tá? Como é que é constituído esse cara que é o ser humano, tá? Então, o ser humano, na realidade, ele, para a gente sentir o que a gente pode mexer com ele, ou seja, o que a gente pode mexer conosco, vamos ver como é que ele é constituído, basicamente, em questões bem resumidas, tá? Antes de mais nada, a gente é constituído por cerca de 100 trilhões de células. Então, nós somos um ser vivo constituído por 100 trilhões de seres vivos também, que são as nossas células, tá? Então, o que que acontece? 100 trilhões é o que constitui o nosso corpo, é coisa que não acaba mais. Não são exatamente 100 trilhões, é um pouco menos que 100 trilhões, mas é mais ou menos pra gente, pode chegar a essa conclusão. Dessas 100 trilhões de seres, nós temos algumas que são especiais. Isso tudo vocês aprendem em biologia e em ciências. Algumas que são especiais, são as células neurais. Bom, essas, nós vamos falar delas, porque são elas que vão garantir a nossa inteligência. Se bem que essas é que vão dar o suporte à nossa inteligência, como a gente vai ver, tá? Mas essas é que trabalham no raciocínio, nas coisas todas que nós vamos, nos nossos comandos motores, etc. Onde é que elas estão? 100 bilhões dessas células aqui, bilhões, lembre que nós temos 100 trilhões no corpo todo. 100 bilhões delas estão no nosso cérebro. 100 bilhões delas. Alguns têm menos, mas a maioria tem 100 bilhões, tá? 100 milhões delas estão no nosso intestino. Nós temos, então, o cérebro craniano e nós temos 100 bilhões dessas células no nosso intestino. Por quê? Só aí a gente já vê que o intestino é super importante. Toda a nossa parte de estômago e intestino é importantíssima. Por quê? E por que tem 100 bilhões de células lá? Células neurais, né? Ou seja, raciocinam. Porque a gente é aquilo que a gente come. Então, por isso que é importantíssimo nós sabermos o que nós estamos comendo. E por isso que nós temos tantos neurônios no intestino. Para analisar o que a gente está comendo e de que forma essas coisas podem ser transformadas em nosso organismo, em nosso corpo humano, tá? Então, 100 bilhões no cérebro, 100 milhões no nosso intestino e 40 mil no coração. O coração já tem apenas 40 mil. Essas 40 mil no coração, nós vamos falar em outra oportunidade, nós vamos comentar sobre isso. Que tem muita descoberta nova sobre esses 40 mil neurônios no coração. Que transforma o coração na parte mais importante do nosso corpo. Mais importante mesmo. E ninguém sabia disso até uns dois anos atrás. Hoje o coração é a parte mais importante, mas isso nós vamos ver em outra oportunidade, tá? É uma outra coisa que nós vamos ver. Bom, então, tudo isso que está aqui, ou seja, o nosso corpo, como ele é constituído e onde estão as células especiais, que são as neurais, e elas são, todo esse organismo é comandado por uma coisa chamada sistema límbico, dentro do nosso cérebro. Então, tudo isso é comandado pelo sistema límbico, que está dentro do nosso cérebro, lá bem no centro mesmo. E estar lá no centro é ótimo, porque mesmo que haja algum acidente, alguma coisa qualquer, quebra a cabeça, aquela coisa, todo o norte é do sistema límbico, que é o que controla tudo o nosso. Mas ele controla mesmo, ele controla de maneira a... ele sabe, ele analisa todos os nossos problemas. Tudo que a gente tenha de problema, ele analisa e ele sabe como corrigir todos os nossos problemas. Por isso que ele é colocado bem no centro do cérebro, para que a gente não tenha... para que não sofra nenhum acidente, nem coisas assim, tá? Então, ele controla tudo, toda parte. Bom, aí nós vamos ver o seguinte, tá? Ele controla todo o nosso corpo. Então, para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa inteligência é suportada por todo esse organismo funcionando. Para que o sistema límbico, que é quem controla a nossa inteligência e nosso desenvolvimento, funcione bem, precisa que todo o organismo esteja harmonizado, senão ele não funciona bem, tá? Para que ele esteja totalmente harmonizado, nós precisamos, então, agora saber o que nós precisamos fazer para harmonizar e para aumentar a nossa capacidade. Então, vem, voltando um pouquinho, aqui, é como a gente é constituído, tá? Depois, mais tarde, no outro oportuno, ainda vamos falar desse tema do coração, que é super importante a gente saber, porque aí vocês vão ficar sabendo antes de até dos médicos, porque isso nem chegou nas faculdades de medicina ainda, é isso que a gente vai comentar aqui, só deve chegar daqui uns 3, 4 anos nas faculdades de medicina, e a gente já vai estudar isso. E o sistema límbico, que está nos livros médicos, que é o controle todo nosso e que comanda tudo na gente. Bom, então, como é que nós vamos, na prática, na prática mesmo, desenvolver a nossa inteligência? Primeiro, nós sabemos o que a gente é constituído, corpo, organismo todo. Como é que a gente vai desenvolver essa inteligência? Primeira coisa que a gente tem que estar atento, inclusive com criança pequena, quem tem irmão pequeno, etc., é que todo o nosso cérebro, ele começa a se desenvolver harmonicamente se nós exercitarmos. Se nós não exercitarmos, isso não acontece. E como é que a gente exercita? Primeiro passo para a gente exercitar o desenvolvimento do nosso cérebro é com a percepção. Então, a construção da inteligência começa com a percepção. O que é isso? Audição, a visão, olfato, paladar, tato, toda a nossa percepção. Ou seja, todas as formas de nós entendermos o mundo à nossa volta. O que significa isso? Que o ideal é que permanentemente nós estejamos dando valor e estando observando tudo o que está à nossa frente. Normalmente, a gente deixa passar coisas. Então, você passa por uma flor, uma planta, uma coisa que eu quero e às vezes nem olha. Às vezes você passa por uma flor que tem um aroma diferente e você nem cheira. Você não dá importância a isso. Pois bem, tudo o que nós prestarmos atenção, qualquer coisa, sol, visão, olfato, paladar, você vai comer alguma coisa às vezes, você come com pressa. Se você parar para comer devagar, prestando atenção no sabor das coisas, você está desenvolvendo o seu cérebro maravilhosamente bem. Então, ao invés de simplesmente comer por comer, não. Põe um pouquinho de cada coisa no prato e vai sentindo o sabor, tentando apreciar cada coisa. Tudo, tudo. Você vai pegar o objeto, aí você pega o objeto para comprar, aí você pega... Vamos ver se ele é áspero, se ele não é. Cada percepção dessa, que não parece nada, está estimulando o desenvolvimento da nossa inteligência. Então, basta a gente prestar atenção a tudo, tudo, tudo mesmo. A todos os elementos pensores. Quem tem filho pequeno, irmão pequenininho, de sábado toda, filho ainda não. Mas quem tem irmão pequenininho, sábado toda, faça isso. Ou seja, desde pequeno você já começa a treinar essa criança a sentir todas as possibilidades. Ou seja, coloca o pé numa coisa gelatinosa, o pé da criança, põe uma gelatina na mão, areia, água, etc. Para sentir as diferenças de tato, aspereza, dureza, etc. Então, tudo que a gente puder fazer para estimular toda a percepção, está construindo a base da inteligência. Pode ter certeza. Isso a todo momento. Você sai daqui e vai para casa, observa as coisas diferentes, alguma cor diferente, pessoas diferentes, sonhos diferentes. Tudo isso é prestar atenção. Prestar atenção mesmo, tentando curtir. Isso significa concentrar, prestar atenção em cada momento de percepção. Nossa, você não faz ideia como isso é importante. Super importante, tá? Bom, é tão importante que na Europa e nos Estados Unidos desenvolveram uma coisa chamada Mindful Based Stress Reduction. O que é isso? É uma meditação com base no dia a dia, para reduzir o estresse. Se você, no seu dia a dia, presta bastante atenção, ou seja, curte cada momento seu, você está reduzindo o estresse, segundo essa nova técnica que estão desenvolvendo na Europa e nos Estados Unidos. Com esse nome bonito aqui. Então, é exatamente isso. A gente só precisa fazer isso. Prestar atenção a tudo, tudo o que está na nossa frente. Mais nada. Só isso. Então, esse é o primeiro passo. Percepção. Segundo passo. Processamento. A partir do momento que a gente percebe, o nosso cérebro começa a processar tudo. Porque o nosso cérebro é uma máquina. É uma máquina cheia de processadores. Cada processador está em um lugar diferente. Por exemplo, o processador da imagem está aqui atrás. O processador do som está aqui do lado. O processador de temperatura está aqui em cima. Então, em cada área do cérebro, nós temos processadores. E o processador de tato, olfato e paladar, está bem no centro do cérebro. Então, cada processador desse pega a imagem que você percebeu, o som que você ouviu. É a aspereza que você sentiu. É a umidade, a secura. E processa para fazer com que aquilo passe a se tornar conhecimento para você. Essa parte a gente não se mete. Porque é uma parte automática. A única coisa que a gente tem que fazer para que esse processamento seja o mais perfeito possível é apreciar cada sabor, cada aroma, cada imagem, cada efeito sonoro, como eu já falei. Ou seja, a gente não deixar a vida passar sem perceber. É a gente perceber tudo do momento que a gente está vivendo. Perceber mesmo. Prestar bastante atenção a tudo, como eu falei. Aí, os processadores que estão em cada área cerebral, você vê o som. Ele entra e vem para cá. A parte de língua, sabor, ele entra e vem para o centro do cérebro. O olfato também. A imagem. A imagem vem para cá. Os olhos vêm aqui para trás. Então, os processadores estão distribuindo para o nosso cérebro todo e vão processar a imagem direitinho. Dica é só essa. Apreciar cada sabor, cada aroma, cada imagem, cada efeito sonoro, essas coisas todas. Terceira dica. Construção, a parte do entendimento na construção da inteligência. Feito tudo isso, ou seja, você prestando atenção a tudo, tudo isso vai constituir o conhecimento para a gente. Só que esse conhecimento, durante o dia inteiro, ele está sendo arquivado aqui nessa parte verde. Que é o hipocampo. Ele está sendo arquivado ali. Então, tudo isso que a gente está fazendo, prestando atenção a tudo, observando, tato, paladar, olfato, visão, audição, está sendo tudo arquivado como conhecimento aqui no hipocampo. Pronto. A única coisa que nós temos que tomar cuidado durante todo o processo do nosso dia a dia é tomar bastante cuidado para não disparar uma coisa chamada amígda cerebral. Essa vermelhinha aqui. Essa bolinha vermelha que está ao lado do hipocampo, que está verde, chama-se amígda cerebral. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, nós temos que tomar cuidado para não disparar ela. Como é que ela dispara? Ela dispara quando a gente fica com raiva, nervoso, irritado, com medo de uma coisa, coisa assim. Disparar a amígda cerebral. Ela dispara quando você está alterado em termos de medo, nervoso, irritado, com raiva, essas coisas todas. Então, se nós conseguirmos manter o nosso dia a dia sem ter raiva de ninguém, sem ficar irritado... Quer dizer, tem técnicas. Eu sei que pode ser difícil, mas tem técnicas para a gente fazer isso, certo? Se a gente conseguir fazer isso, com certeza nós não vamos disparar a amígda cerebral. Por quê? Porque se disparar a amígda cerebral, nós vamos prejudicar todo o conhecimento e toda a memória que a gente está arquivando aqui. Porque é colado. Aí desestrutura a memória. Então, a raiva, essa coisa, vai fazer o quê? Vai jogar fora a possibilidade de nós usarmos toda essa memória que está sendo arquivada agora. Então, um dia que você, de repente, se aborreceu com alguém e ficou com raiva, brigou, pode ter certeza que metade do que você aprendeu vai ser jogado fora. Porque atrapalhou todo o arquivo de memória que está ali. Aqui são muitas redes neurais totalmente programadas para isso, para a nossa memória. Então, se a gente atrapalha, acabou. Já era. Não tem mais jeito. Então, esse é o detalhe. Então, o perigo agora está aqui. A gente deu várias dicas. Nós vimos aquela primeira que era, na percepção, que era prestar atenção a tudo, que serve também para a hora do processamento. Prestar atenção a tudo. E agora, no entendimento, tomar cuidado com essa bolinha vermelha aqui, que é a amígda cerebral. Cuidado pelo menos. Então, vamos acalmar, contar até 10, respirar fundo. Tem várias técnicas que a gente faz para isso, né? Se bem que tem gente que, de repente, a gente pode contar até 100 e não adianta que continue irritando a gente, né? Por que vocês apontaram para o Tiago? Ou o Tiago? Bom, então vamos agora à outra parte. Agora é a parte da construção dela para garantir que tudo aquilo que está no hipocampo vá se constituir memória definitiva para você construir uma inteligência para sempre. Não é inteligência para agora, não. É para sempre. Como é isso? Aqui é o nosso cérebro. Aqui é a parte da nuca. E aqui é a parte frontal, tá? Aqui é mais ou menos a área do ouvido. Pronto. Aqui, essa setinha que está dando essa volta aqui, é um feixe de neurônios, como se fosse um feixe de fios. Um monte de fio junto, que vem até aqui, dá a volta e vai lá para frente. Esse feixe de fios, que são fios mesmo, neurônios, nada mais são do que fios transmitindo a eletricidade, eletricidade e substância química, ele sai daqui e vem até aqui atrás. O que ele faz? Aqui ele pega todo o som que nós estamos ouvindo e sendo processado e vamos levando o som para cá, para trás, vamos entendendo o som nessa parte vermelha. Chega aqui na parte amarela, a gente além de entender o som do dia a dia, a gente liga o som às imagens que nós estamos vendo, ao tato, ao paladar, ao olfato, a todos os outros elementos sensores, aqui nessa parte amarela. Ligou tudo isso, aí esse feixe, isso tudo é o nosso entendimento de mundo, que acontece e começa aqui. Esse feixe de neurônios é o nosso raciocínio. Aí ele chega aqui e ele relaciona tudo que está em volta da gente, imagens, sons, paladar, olfato, tudo. Aí dá a volta e começa a andar para frente. Então, esse raciocínio elétrico, que é tudo elétrico, começa a andar para frente em direção à parte frontal da nossa cabeça. Quando esse raciocínio está andando para frente, é o momento que nós estamos entendendo tudo que nós estamos lendo, estudando, assistindo, percebendo, vendo. Nós estamos entendendo tudo. Então, nós estamos entendendo, estamos começando a entender que nós estamos aprendendo tudo que está na nossa frente. Não é aprender sua aula, não. Não é aprender sua matéria, não. É você estar vendo um avião diferente, um morro, você está vendo um carro que te mostraram, você está vendo o lançamento de um foguete. Então, você está aprendendo alguma coisa nova. Então, vocês vão andando para frente com todos esses pulsos elétricos, trazendo o seu entendimento de mundo. Esses pulsos elétricos vão chegar até aqui nessa área verde, que se chama área de brocar. Essa área verde é uma área que comenta todos os músculos da boca e permite que a gente fale aquilo que nós estamos entendendo, aquilo que nós estamos processando. Então, quando esses fios todos estão andando para frente no nosso cérebro, é o nosso raciocínio. Nós estamos chegando à conclusão de alguma coisa e quando nós chegarmos na área verde, essa conclusão nós podemos falar. Nós transmitimos e fala, tá? Então, é hora de brocar, está aqui no verde. Pronto. Então, vejam, os fios estão andando nessa direção e indo para frente. A eletricidade está andando nessa direção para frente. Se nessa hora, o que que acontece? Se nessa hora nós estivermos ativando essa faixa vertical aqui, significa que vai haver um cruzamento elétrico. Olha o que que é. Nós estamos falando de eletricidade como se fosse uma máquina, mas nós somos uma máquina, tá? Então, se nós estivermos atuando, ativando essa área que eu vou dizer qual é, vai haver um cruzamento de eletricidade. Esse cruzamento de eletricidade vai fazer com que o cérebro inteiro diga, nossa, isso é muito importante. Era a única coisa que a gente precisava falar para o cérebro é exatamente isso. Que isso é muito importante. Que área é essa? Corta esse motor primário. O que que ele faz? Comanda a escrita. Comanda a gente escrever. A nossa mão. Então, reparem só. A única coisa que a gente precisa nessa fase da construção da inteligência é na hora que a gente está lendo alguma coisa, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, que nós achamos que aquilo é importante para o nosso conhecimento definitivo, para sempre. A única coisa que a gente precisa é ativar o córtex motor primário. O que a gente faz? Escrevendo. Só isso. Mais nada. Por isso que eu digo para vocês o tempo todo para estudar escrevendo. É só por causa disso. Está aqui a explicação. Nós estamos ativando os fios funcionando na vertical, enquanto os fios do nosso raciocínio estão na horizontal, cruzam os dois, o cérebro diz, nossa, isso é super importante. Se a gente só está lendo, só está ouvindo e não estamos escrevendo, o córtex motor primário não é ativado. O cérebro não sabe se aquilo que você está lendo é importante ou não. Então, ele não vai ter a menor ideia do que ele vai levar para a memória definitiva que a gente vai ver logo em seguida. Então, esse detalhe é o mais importante de todos. É nós sabermos por que eu vivo enchendo o saco de todo mundo e dizendo, assista a aula escrevendo, leia escrevendo, estude escrevendo, só isso. Mais nada. São cruzamentos de eletricidade. Ou seja, é uma coisa técnica. Simplesmente técnica. Por isso que eu nunca atendo no telefone sobre algum assunto importante sem pegar o meu caderno e começar a escrever. Porque eu não preciso perder tempo mais aprendendo aquilo que aquele cara que me telefonou vai me dizer. Porque eu estou escrevendo, eu sei que aquilo vai ficar definitivamente na minha memória. É isso que eu passo para vocês. Então, esse detalhe é super importante. O que significa? Que dica é essa nesse momento? Qual é a dica daqui? É o tal do estudativo. Só isso. Mais nada. Simplesmente o estudativo. Porque o estudativo é exatamente isso. Não é estudar escrevendo? Só isso. Resumir escrevendo? Fichar escrevendo? Que significa o quê? Aí vem cinco itens que fecham essa parte para a gente ver agora a parte seguinte, que é a consolidação da memória. Esses cinco itens, vocês todos sabem que eu venho dizendo. Que é na véspera a gente lê o assunto. Por quê? Porque se a gente lê o assunto na véspera, na hora que você vai ouvir, o processador de imagem e de som já tem noção daquilo que está acontecendo. Então, o processamento é muito mais fácil e muito mais rápido. Por isso que nós temos que saber que o nosso cérebro é uma máquina e que ele tem maneiras de funcionar. Então, essa maneira do cérebro funcionar é essa. Se você entendeu o assunto na véspera, na hora que o professor vai falar alguma coisa, o seu processador de imagem e de som, na hora que ele juntar, ele já sabe alguma coisa daquilo. Se ele já sabe alguma coisa daquilo, a atenção que o processador vai ter é muito melhor, ele vai captar com muito mais facilidade. O segundo ponto que você sabe é assistir a aula lontando, que aí é mais para cruzar as informações mesmo. Estudar escrevendo, que é a mesma coisa. Estudar escrevendo, cruzar a informação. Agora, tem mais um detalhe importante. O nosso sistema límbico, ele é super organizado. Super organizado. Então, o que acontece? Se ele percebe que você está desorganizado, ele se tumultua. Então, o que significa organizar para ele? Quando a gente organiza as nossas anotações, organiza o nosso caderno, organiza o que a gente está estudando, o sistema límbico, como ele é organizado, ele entende. Ao entender, ele facilita todo o processo de desenvolvimento da inteligência. Quando ele percebe que nós estamos tumultuados, isso acontece comigo também de vez em quando, eu estou assistindo a palestra, etc., às vezes eu não organizo direito, não tenho tempo para organizar direito, lógico que aquilo não vai ficar bem organizado também na memória. Então, o sistema límbico, ele precisa que tudo esteja harmonizado, organizado, bonitinho, para ele funcionar direito. Por exemplo, o sistema límbico do síndrome de Down. Síndrome de Down, que vocês sabem, é uma das anomalias, é um dos transtornos, não é síndrome, em que o cara tem o cromossomo a mais. Ele, ao ter o cromossomo a mais, o sistema límbico não entende. Então, o que acontece com ele? Ele vive com doenças. Todo síndrome de Down tem uma série de outras doenças. Essas doenças são porque o sistema límbico dele não consegue entender como é que ele tem o cromossomo a mais. Porque para o sistema límbico, ele tinha que ter o cromossomo igual a todo mundo. E é exatamente o que ele fica frágil, ele pega muita doença, ele tem ruim de coração, ele tem um monte de problema por causa disso. Porque ele tem o cromossomo a mais, ele não está harmonizado, não está equilibrado, como todo ser humano teria que estar. Então, no nosso caso, que a gente não é Down, a gente só precisa, no dia a dia, a gente se organizar. E, logicamente, como nós estamos na fase de estudo, organizar o caderno. Organizou o caderno, o sistema límbico fica organizado também e constrói a memória com mais facilidade. Bom, então nós vimos o quê? Nós vimos a maneira de dizer ao cérebro o que é mais importante. E aí vem a parte principal da aprendizagem e da inteligência, que é o sono. O período correto de sono é a parte mais importante da nossa inteligência. Pode ter certeza disso. Sem período de sono, a gente pode jogar fora a aula, pode desistir de tudo, porque nada vai funcionar. Então, período de sono é super importante. Como é isso? Então, aqui está o período de sono, tá? Eu vou dizer como está ele. A dica é se preparar, eu vou dizer como a gente se preparar para o sono. A gente vai dormir. Pronto. Começa a dormir. Aqui é o número de horas de sono. E aqui é a frequência do nosso cérebro. Quando a gente começa a iniciar o sono, a frequência começa a diminuir, 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 até que cheguei mais ou menos uma hora de sono. A gente está no sono profundo. Frequência baixinha. Que certo a gente recupera a nossa energia, aquela coisa toda. Mas o cérebro nosso vai funcionar agora. É justamente durante o período de sono que ele vai consolidar a nossa memória. Agora é que nós vamos aprender. O nosso aprendizado se dá quando a gente está dormindo. Como? A partir de uma hora e pouco, o cérebro começa a aumentar a frequência. Aumenta, 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 até que chegue aqui, mais ou menos duas horas de sono. Essa parte vermelha significa que é exatamente a hora que ele está prescribindo tudo que está naquele pedacinho que a gente falou do hipocampo e está levando para as áreas correspondentes do córtex cerebral para transformar em memória para sempre, para a vida toda. Nessa hora em que o sonho. O sonho, aí são milhares de sonhos. O sonho que a gente lembra não é nessa hora. O sonho que a gente lembra aparece mais tarde, quase no final aqui. Mas aí tem milhares de sonhos, só que a gente não tem acesso a esses sonhos aqui não. Só quando a gente está com febre ou está com algum problema de digestão, porque aí são os pesadelos. Os pesadelos podem ocorrer em todo esse período. Agora o sonho que a gente lembra, ele aparece aqui, mais tarde. É uma coisa que a gente pode futuramente também falar sobre isso. Inclusive, isso é uma interpretação deles. Então, nesse período aqui, ele está transferindo tudo que você aprendeu durante o dia, só que é muita coisa. Como é muita coisa, ele não pode ficar muito tempo nisso se não pega fogo na cabeça de todo mundo. Para não pegar fogo, o cérebro esfria de novo. Esfria, vem até duas horas e meia esfria de novo. Aí acelera, aumenta a frequência. De novo ele não consegue, continua fazendo aquele processo. Mas esquentou, esfria de novo. É exatamente isso. Esquenta mesmo. Esquenta mesmo. Porque é muita coisa que ele tem que fazer. Aí esfria de novo, vai, esquenta de novo, vai. Aqui já não vai para o sono profundo. Já com quatro horas de soma, etc. Vai acabando de transferir tudo, até que aqui acaba a transferência. E quando chega próximo da gente acordar, ele vai fazer uma coisa também super importante. Que é o quê? Da hora que ele está mandando a informação toda para ficar definitivamente no nosso cérebro, lógico que muita coisa mudou de lugar. Porque o nosso conhecimento está todo espalhado pelo córtex cerebral. Mas em cada dia vem mais conhecimento. Então tem que chegar um pouquinho para cá para botar alto para lá. É um ajuste que é feito no cérebro como se fossem gavetas de conhecimento. Então, o conhecimento que estava aqui ontem, hoje já está um pouquinho mais para cá. Bom, isso é um problema. Por quê? Porque quando a gente quer lembrar de alguma coisa, o nosso sistema livre vai direto aonde está arquivado aquele assunto. E traz para a memória. Se mudou de lugar, ele vai chegar aqui e não vai encontrar. Porque a gente chegou um pouquinho para cá. Então, para não dar problema, a última coisa que o cérebro faz é organizar o índice. O índice, onde as coisas agora estão arquivadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que tomar um cuidado danado em ter o sono completo. Imagina que você botou todo o seu conhecimento definitivamente lá em cima e alguém te acordou aqui antes de você organizar o índice. E no dia seguinte, você ia debater com o pessoal sobre o assunto e tal e você, meu Deus, eu sei que eu sei, mas eu não sei onde está. Eu sei que eu sei, porque eu não vou achar. Eu não vou achar porque o índice não foi feito. Então, você não vai achar aquele conhecimento. E o sistema límbico vai ficar tentando achar e não acha do jeito nenhum porque mudou de lugar. Porque você não deu tempo de se ajustar. Vai acabar achando. Mas se você estiver fazendo uma prova, por exemplo, você vai achar depois que acabar o tempo da prova. E não tem graça. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar o sono. Todas as noites, ter respeito ao sono. Então, já viram. É durante o sono que a gente aprende. O sono é o mais importante. Agora, e é ele que constrói a nossa aprendizagem. É a base de tudo. Então, a última dica de hoje, justamente da questão da inteligência, é exatamente o respeito ao sono. Como? Aí, recomendo que todos vocês façam todas as noites, porque eu faço todas as noites. Que é o quê? Já que nós temos que ter um índice bem feito, vamos avisar ao nosso cérebro que hora nós vamos acordar. Só isso. Mais nada. A gente avisando a gente mesmo. Poxa, amanhã eu vou acordar às 5h35, ou às 6h15, ou às 7h, sei lá. Você avisando o que o seu cérebro vai fazer. Porque dentro do nosso cérebro tem o relógio mais perfeito do mundo, que é o nosso relógio biológico. Então, se você disser, vou acordar às 5h15, o cérebro pega essa hora que está no 8 horas aqui, e ele fecha para, digamos, se você for dormir 0h, ele fecha para aqui. 5h15. Então, ele fecha para o período de sono que a gente tem. Diga. Não. A hora que você for dormir, você diz, eu vou acordar a tal hora. Ele pega aquela hora que você foi dormir, pega a hora que você vai acordar, e ele encaixa tudo isso como se fosse a sanfona. Ele encaixa ali dentro. Tem limite. Eu já fiz um teste desse, eu e vários cientistas, e o meu, por exemplo, não consegui fechar menos de 4h. Quando chegou em 3h30, não funciona mais. Então, a gente tem que tomar cuidado porque cada um de nós tem o limite de sono. O ideal, na idade de vocês, é 8h de sono. Agora, vocês não podendo, só digam, eu vou acordar até a hora. Aí, se for 6h, 5h, ele fecha. Lógico, quanto menos tempo, melhor a eficácia da transferência de memória. Não há dúvida, né? O ideal, na idade de vocês, é 8h mesmo. Agora, o importante é isso, a dica é avisar ao cérebro a hora que você vai acordar. E as outras dicas? Preparar para o sono. Como é que a gente se prepara para o sono? Em primeiro lugar, uma hora antes, meia hora antes de dormir, de ligar tudo. Tem gente que dorme com a televisão ligada. Não tem coisa pior para a memória. A pior coisa para a memória é você dormir com a televisão ligada. Por quê? Porque a frequência da televisão, ela interfere diretamente na frequência cerebral. Aí, o que vai acontecer? Todo esse processo vai ficar tumultuado. Então, o ideal é desligar tudo, afastar celular, deixar outro cômodo até. Celular, tudo, tudo que é equipamento eletrônico, deixa outro cômodo. E tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Gente, isso é uma loucura. Pois é. Isso é verdadeira loucura. porque usa o celular para despertador. Gente, despertador é uma coisa tão barata. Aí, vai botar um celular que prejudica o seu cérebro. Ó, quem, quem está dormindo e conta? Ele é desligado. Está aí. Celular de bastou, bastou, dentro do celular, junto do corpo. pode ter certeza que todas as dificuldades que vocês estão tendo, se estiverem tendo, é exatamente por isso. Não tem outra coisa. Porque a frequência do celular, mesmo ele não estando atuando, ele interfere no cérebro. Então, o ideal é o quê? Pegar o celular e botar o meu, por exemplo, ficar na sala. Eu vou para o quarto e ele fica na sala. E nem dúvida. Junto de mim, jamais. Eu não sou maluco. Vocês são. Eu não sou. Eu deixei de longe de mim para dormir. Porque eu preciso da minha inteligência, da minha memória. Vocês acham que eu não preciso. Eu preciso. Eu tenho respeito a ela. Então, gente, essa é a dica. Meia hora antes, ou uma hora antes, desliga tudo. Nada de televisão, nada de tudo. Se prepara para o sono. Ouve uma musiquinha leve. Não é aquelas músicas, não é? etc. Nada de comer, nada pesado antes de dormir. Porque se você come alguma coisa pesada antes de dormir, duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo que gastam muita energia. Primeiro, o processamento digestivo. Gasta muita energia. E a outra, o processamento da inteligência. Os dois gastam muita energia. Então, os dois ao mesmo tempo não funcionam direito. Um deles não vai funcionar direito. Ou um dos dois vai funcionar direito. Então, é super importante a preparação do sono básica e dizer a você mesmo a hora que você vai acordar. Só isso. Mais nada. Fez isso, tá tranquilo. Tem mais um detalhezinho que eu li outro dia uma pesquisa confirmando isso. é que quanto mais escuro estiver o ambiente que você vai dormir, quanto mais escuro, melhor. Se você tiver uma luz acesa, etc., não é tão perfeito esse processamento da inteligência. Então, gente, é exatamente isso que está aí. Ou seja, não tem mistério. Com isso, fazendo isso que a gente conversou aqui, vocês estarão construindo de verdade a inteligência de vocês. é só treinar. Alguém tem alguma dúvida? Diga. Tudo afeta demais, demais, porque a dopamina e a serotonina a dopamina e a serotonina são os neurônios, são os neurotransmissores que fazem com que você esteja estimulado justamente à aprendizagem. Tem outros também, tá, do talmata, etc., mas esses dois são os principais. Fora que esses dois são os principais também para a nossa disposição e felicidade. Então, a geração deles estará sempre perfeita se nós não tivermos todas essas dicas. além de estar tendo atividade física regular. Então, se todas essas dicas forem seguidas e a gente vê a atividade física regular, a atividade física regular significa alongamento diariamente, uma caminhada, uma coisa qualquer. A dopamina e a serotonina estarão sendo geradas com perfeição e a nossa inteligência estará sendo maravilhosamente bem construída. Tá? Foi ótima a pergunta porque eu não tinha me lembrado desses dois neurotransmissores que são fantásticos para isso, tá? Que são gerados por nós mesmo. Tudo que a gente precisa é gerado pelo nosso próprio organismo. Basta nós estarmos equilibrados. Ok? Mais uma dúvida? Bom, de casa eu não posso perguntar. Porque não tem como eu responder. Mas, daqui a pouco todas as anotações. Ok, gente? Muito obrigado. Então, próximo dia a gente combina o tema. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.